Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Poliana Kimoto, estou aqui para contar para vocês um pouco sobre a primeira etapa da Copa do Mundo. Nadamos ontem aqui na cidade de Guedesma, na Argentina, e eu fiz em um lugar, na prova, uma prova muito difícil, muito dura, muita correnteza, frio, vento e chuva, mas deu tudo certo. A gente conseguiu começar o ano com o pé direito, que esse ano promete. Obrigada a todos pelo carinho, pela torcida, valeu gente, um beijo! Obrigada!